José Mendes Cabeçadas José Mendes Cabeçadas júnior, nasceu em Loulé a 19 de agosto de 1883, morreu em Lisboa a 11 de junho de 1965. Oficial de Marinha. Maçom. Teve papel importante no 5 de outubro de 1910, revoltando o Adam Astor. A quando do 28 de maio estava ligado há vários anos à oposição ao partido democrático, então no governo. Chefia a conspiração em Lisboa. Obteve do presidente Bernardino Machado a chefia do governo em 31 de maio de 1926, assumindo também quase todas as pastas, e recebe, nesse mesmo dia, a renúncia deste à chefia do estado, que passa a acumular, enquanto chefe do ministério. A sua perspectiva seria de um golpe anti-ministério e anti-partido democrático, reformista, mas que não poria em causa ausencial do regime constitucional vigente. O afastamento expedito em 17 de junho de 1926 deste aparente primeiro homem forte da ditadura, que de facto nunca teve força para exercer minimamente os poderes, nomeadamente presidenciais, que supostamente tinha, e o triunfo a corto prazo de Carmona, marcaram a vitória da perspectiva republicana autoritária e conservadora. Afastado do poder pela estabilização do regime à direita e pelo salazarismo, transformou-se num feroz opositor da autocracia de Oscar Carmona e de Oliveira Salazar, desde então, passou para as fileiras da oposição, esteve envolvido em conspirações militares em 1946 e 1947, e o seu último gesto político significativo foi ser um dos três primeiros subscritores do programa para a democratização da república em 1961. Filho de José Mendes Cabeçadas e de sua mulher Maria da Graça Guerreiro, neto paterno de João Mendes Cabeçadas, oriundo da Quinta das Cabeçadas, e de sua mulher Joana Maria e neto materno de João Nunes Guerreiro e de sua mulher Maria da Graça. Casou em Lisboa, Santa Isabel, em março de 1911 com Maria das Dores Formosinho Vieira Silves, em 6 de Janeiro de 1880, filha de José Francisco Vieira e de sua mulher Maria das Dores Formosinho, da qual teve quatro filhas. Oficial da Marinha, foi um dos responsáveis pela revolta a bordo do Adamastor, durante a implantação da república portuguesa. Pertenceu ao partido da União Republicana e ao partido liberal republicano, tendo sido deputado da Assembleia Nacional Constituinte de 1911 e da Câmara dos Deputados do Congresso da República por Silves de 1911 a 1915 e por Aljustrela de 1915 a 1917 e em 1921. Havendo-lhe sido oferecidas diversas condecorações, aceitou apenas a medalha de prata de comportamento exemplar. A 11 de março de 1919 foi feito comendador da ordem militar de Avis de Portugal. Foi presidente da Comissão de Obras de Construção do Arsenal, presidente da Junta Autónoma do Arsenal, intendente da Marinha Portuguesa e segundo governador do Banco de Angola. No entanto, cedo se desiludiu com o regime que ajudara a criar. Em 1926, sendo capitão de fragata, dá o grito de revolta da revolução de 28 de março, maio de 1926 em Lisboa, depois de Embraga Gomes da Costa ter tomado idêntica atitude. A 29 de maio de 1926 foi feito oficial da ordem militar da Torre e Espada, do valor, lealdade e mérito de Portugal. O primeiro-ministro António Maria da Silva admite-se, e poucos dias depois, a 31 de maio, o presidente Bernardino Machado atribui-lhe a chefia de um novo ministério, assim como de todas as suas pastas, presidindo ao governo, tendo sido ministro das finanças a 30 de maio, ministro dos negócios estrangeiros de 30 de maio a 1 de junho e, novamente, ministro das finanças a 1 de junho. Nesse mesmo dia, o presidente renuncia às suas funções, passando Mendes Cabeçadas a acumular o cargo de presidente da república com o de presidente do ministério. Aplausos 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 Mendes Cabeçadas, revolucionário de uma linha moderada, julgava ainda ser possível constituir um governo que não pusesse em causa o regime constitucional, mas apenas livre da nefasta influência do partido democrático. No entanto, os demais conspiradores, entre os quais Gomes da Costa e Oscar Carmona, julgaram-no como sendo incapaz e, no fundo, o último vestígio do regime constitucional da primeira república. Após uma reunião dos revoltosos no seu quartel-general em Sacavém, a 17 de junho de 1926, Mendes Cabeçadas foi forçado a renunciar às funções de presidente da república e do presidente do ministério a favor de Gomes da Costa. Atingiu o posto do contra-almirante em 1930. Mais uma vez passou a apoiar os oposicionistas, tendo-se envolvido em várias revoltas, e subscrito até em manifestos contra a ditadura, até à sua morte, em 1965. Acesse o site www.agreisdo.com.br. Acesse o site www.agreisdo.com.br Acesse o site www.agreisdo.com.br Legenda Adriana Zanotto